O que você lê que for passada? Não é real? Acusada? Neite? Amor, papai? Mas só que a profissão das minhas é... Amor, papai? Mas só que a profissão das minhas é... Mas nós porque a profissão das minhas é... Mas há genteマE!! Fogo, pessoal... E aí A迎éu C curbulaff Emissão E aí O que é isso? 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 O que é isso?